Na manhã de hoje, a 9-2-CIA da Polícia Militar de Uberlândia cumpriu cinco mandados de busca e apreensão no bairro Maravilha. Durante a operação, a PM prendeu cinco pessoas, três homens e duas mulheres, além de celulares, tablets, televisão, um tablet de maconha, bolsas e vários materiais utilizados para arrombar casas. A Polícia Militar conseguiu, na manhã de hoje, fazer a prisão de cinco pessoas envolvidas numa quadrilha de roubo de veículos na cidade de Uberlândia e com ramificação na cidade de Uberaba também. Foram apreendidos até agora dois veículos clonados, um jet ski e vários produtos de crime que, inclusive, algumas vítimas já identificaram como sendo de sua posse. Além da droga e de todo esse material, a polícia ainda apreendeu dois veículos clonados com placas de Uberaba. Os cinco presos são suspeitos de integrar em uma das maiores quadrilhas de roubo a residências e também a veículos aqui no Triângulo Mineiro. Existe ainda a suspeita de que os cinco presos estejam envolvidos na perseguição que aconteceu no mês passado na Avenida Brasil, onde uma jovem foi atingida pelo carro usado na fuga de criminosos. A Polícia Militar já estava fazendo o acompanhamento dessa quadrilha e as diligências ainda continuam. Nós temos ainda guarnições policiais atuando em outros locais da cidade na tentativa de desbaratar essa quadrilha.